A gente que já tomou tiro usando uma arma de brinquedo para dizer que era de verdade. E aí o cara, ah, era de verdade, então toma. E dá tempo de avisar? Não dá, né? Era um brinquedinho! Até eu saber se é venenoso ou não, me vou matar. Era um brinquedinho! Esses dias eu vi um vídeo, eu acho até que foi no Instagram do Nego Di, dois caras dobram uma esquina na moto e aí chegam num cara para assaltar o cara. E na hora que eles olham, o cara vira, era amigo do cara que estava com revólver. Ah, é tu, meu pai. Se abraça, manda abraço para o pai e tal. Sabe que eu escapei de um assalto assim, cara? Eu até postei no Facebook na época, há uns cinco anos, a gente estava gravando e os caras pararam para assaltar e os dois caras me reconheceram. Estava eu, meu irmão e o Gil Lisboa, Fetter, né? O nosso prodígio do humor aqui. O Gil captava os vídeos para nós, ele que filmava e fazia edição. Nós paramos na frente da artistaria ali, na artistaria... Na floresta ali. É, o da floresta antiga, né? É, naquela rua ali que é, não vou lembrar, é General Neto, eu acho o nome daquela rua. Isso, General Neto, exatamente. E aí nós paramos ali e os caras chegaram, o cara, às cinco e meia da tarde, sol ainda, era horário de verão, botaram a gente, mandaram descer do carro e eu achei que era um dos integrantes, ele brincando com eles. Aí quando eu vi o meu irmão, o Álvaro, ajoelhado no chão, o Gil jogando a mochila para dentro do carro que o cara tinha pedido e eu fiquei, tá, meu, para com isso aí, deu o cara, ah, é, para com isso aí, fez a volta com um cromadão na mão e ele não olha para mim, olha para baixo. Daí quando ele botou, olha para baixo, ele com a arma, ele levantou meu queixo, sabe que nem quando o casal, ela ficou triste, ele pega o dedinho, levanta o queixo, olha para mim. E ele com a arma me levantou o queixo, cara, e olhou assim, ah, não, velho. Daí guardou a arma e falou para o outro que estava assaltando o meu irmão e o Gil, falou assim, velho, é dos nossos. Leva só os celulares. É dos nossos. Leva só os celulares, deu o jeito de buscar. Falou, é dos nossos, e aí o outro olhou e, bam, o cara guardou a arma também, me abraçou e tinham assistido a temporada da Henriquez no final de semana anterior. Nesse momento aqui, tu fica pensando, cara, o que é isso? Mas imagina, hein, Cris, o perigo que as pessoas que foram nessa sessão, né, correram. Mas o que é o resumo que tem, cara? Eram pessoas que consomem cultura, consomem arte, vão a um espetáculo teatral com a família, o cara falou que foi com a família e tal. E assaltam por hobby. E assaltam, né? Por prazer. Ali o cara não sabe o que dizer tanto que esse texto, cara, teve não sei quantos, acho que 250 mil compartilhamentos no texto que eu fiz. E o nome do texto era qual a profissão te dá uma segunda chance. E aí eu comecei a contar sobre as pessoas que eu atinjo com o meu trabalho, né? Eu sou no nível crítico, se o cara tá me assaltando e vê que sou eu, ele me mata. Ah, o que é o esquerdista? Ah, não acredito em um potter pra mim. Um esquerdista? É o potter, sou. Pá, pá, pá. Não, não, não. Ô, meu, olha só, a gente tem... E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti